É vida de rei, rei, é vida de rei Quando eu vou pro Kibak, mano, eu sei se bem É vida de rei, rei, é vida de rei Eu agradeço a Deus a vida que eu convistei Hoje cedo de manhã, dei um beijo na minha coroa Ela disse, vai pro Deus, que briga tranquilo a noite vai ser borra No curso eu vou de brate, na guerra um leque de ouro O produto é monstro, o valor é monstro Dinheiro é pra gastar Money, bumerame, excesso, atu, atu Exalei no baile, faco E cordão de ouro, 18 milatos Camarro, doulado, belopado Personalizado, tudo bom e do mais caro Tive semana, tu me encontra Nos melhores picos Ai meu Deus, o seu melhor é forte Mas é em cor, se joga, se entrega De frente, abate e vai As meninas solteiras Nas falas pros mais mais Cheguei de Amarok, diz amigo De Rai Lucas, aumenta o som No último volume O rei dos reis é Deus E agradeço a ele o que eu conquistei E hoje em dia eu tô nessa vida de rei É vida de rei, rei, é vida de rei Levando a mão pro alto Só quem tá na vida de rei Vida de rei, rei, é vida de rei Pra me roubar, vou me tanto Pra me ser dos bem e os sem